Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna Campelo do Respire Sua Missão e eu estou aqui para gravar um depoimento para a Carol porque realmente o trabalho da Carol faz muita diferença na minha vida e hoje eu quero falar especificamente do curso online que eu fiz sobre marketing pessoal, a Raze na Marca Pessoal. Basicamente, todos os pilares fizeram muita diferença para mim. Eu já venho trabalhando na área de exoterapeuta e venho trabalhando com a minha empresa no Respire Sua Missão há quase quatro anos, só que eu sinto claramente uma diferença muito grande nos últimos seis meses, entre os últimos seis meses há um ano e eu sei que fazer esse curso fez muita diferença para mim principalmente porque eu trabalho numa área de desenvolvimento pessoal que tem muita gente, então de alguma maneira é importante a gente aprender aquilo que faz a gente se destacar, né? E é claro que existe o jeito único de cada um mas eu sinto que principalmente o fato de ter aprendido os pilares que ela ensina no curso e principalmente colocado em prática mesmo, né? Aquilo que faz com que a gente se destaque, aquilo que torna a gente uma referência, fez com que eu pudesse hoje ter uma lista de espera para atendimento comigo eu já estou fazendo cursos online, estou no meu terceiro curso online também que a Carol me ajudou muito, tem ajudado com os cursos dela, né? E eu sei que esses cursos online não são só aplicar o que ela ensina em outros programas que ela tem, mas é junto com esse trabalho de marketing pessoal então foi quase como assim, os outros cursos também foram importantes para mim mas esse trouxe uma solidez e trouxe uma base para também eu confiar em mim mas sabendo, não uma questão interna, mas sabendo que tem alguns passos algumas partes bem práticas mesmo que fazem com que as pessoas percebam que a gente sabe do que a gente está falando que a gente é autoridade naquela área e hoje eu me sinto muito à vontade para falar do que eu falo, me sinto muito à vontade para trazer temas que muitas vezes são temas até bem desafiadores para quem está procurando nessa busca por autoconhecimento, né? Mas eu sinto, por exemplo, que falar disso com propriedade a partir dos pilares que eu fui desenvolvendo da minha marca pessoal de saber o que fica melhor para mim de conhecer, por exemplo, quais são as palavrinhas-chave ali da minha marca, né? Como que as pessoas me reconhecem mais o que elas valorizam mais na minha comunicação no meu estilo de ensinar no meu estilo de me comunicar nas redes e assim vai e, por exemplo, essas palavras fizeram toda a diferença compreender também o que ela ensina maravilhosamente bem sobre a vaca roxa se você não fez o curso, você não sabe ainda, mas você vai saber foi incrível também para me ajudar a descobrir onde está a minha vaca roxa, né? como ela diz e descobrir, então, o que faz toda a diferença para as pessoas quererem fazer comigo um curso ou comigo um processo terapêutico e não com outra pessoa e isso tem feito muito... realmente tem sido muito relevante, assim, no meu crescimento e aí não só um crescimento numérico, sabe? um crescimento como muitas pessoas têm interesse é um crescimento de número de seguidor não só isso, mas ajudou também muito nisso mas principalmente um crescimento de referência e de autoridade mesmo nessa área assim, isso tem sido muito claro para mim nos últimos meses e no último ano então, gratidão, Carol, você sabe que eu tenho muita gratidão o seu trabalho impacta muito a minha vida, os meus resultados em todos os sentidos meus resultados financeiros, meus resultados profissionais os meus resultados, sim, emocionais também porque é muita felicidade a gente saber que tem pessoas esperando para fazer um trabalho com a gente né? então, gratidão, parabéns pelo lindo trabalho que você faz e para todo mundo, né? que vai conhecer ainda o Arras na Marca Pessoal realmente vale muito a pena eu confio 100% que vocês vão gostar um beijo, tchau, tchau